Organelas citoplasmáticas Oi gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre organelas citoplasmáticas e as suas funções. Mas o que são organelas citoplasmáticas? Organelas citoplasmáticas são estruturas encontradas no citoplasma celular. Cada uma possui funções próprias e, juntas, possibilitam o funcionamento da célula. Nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre as organelas de uma célula animal. A primeira organela que vamos falar é bem famosa, o ribossomo. Sua função é sintetizar proteínas, quer dizer, são responsáveis por sua fabricação. Essa organela também é presente em células procariontes. Lembra das bactérias e arqueobactérias? Essas organelas são encontradas de duas maneiras, Livres no citoplasma ou associadas ao retículo endoplasmático, que falaremos mais tarde. Quando elas estão livres, as proteínas que elas produzem ficam no próprio citoplasma. Ou vão para o núcleo, ou vão fazer parte de outros ribossomos. Já quando os ribossomos estão ligados ao retículo, essas proteínas vão para a membrana plasmática, para o complexo de Golgi, para os lisossomos, para o próprio retículo associado e também para a exportação. O retículo endoplasmático é uma rede de membranas celulares dobradas. Existem dois tipos com diferentes funções. O primeiro tipo é o retículo endoplasmático rugoso. Ele é uma extensão da carioteca e tem ribossomos aderidos na sua superfície. Sua função é transportar e amazenar substâncias, e sintetizar algumas proteínas e lipídios. Esse retículo é bastante desenvolvido em células que secretam muitas proteínas. O segundo tipo é o retículo endoplasmático liso. Ele é encontrado e estendido a partir do retículo endoplasmático rugoso. E suas principais funções são o transporte de substâncias, armazenamento de íons de cálcio, síntese de ácidos graxos, ops, gorduras, e hormônios esteroides e degradação de substâncias tóxicas. Agora iremos falar do complexo de Golgi. Ele é um complexo formado por umas 3 a 20 bolsinhas de membrana. Sua função é armazenar e secretar substâncias diversas, formar o acrossomo dos espermatozoides e sintetizar polissacarídeos e glicoproteínas. Outra estrutura muito importante é o lisossomo. Os lisossomos são como vesículas limitadas por membranas, e elas podem conter muitas enzimas digestivas diferentes. Assim, são capazes de degradar muitos tipos de moléculas, e podem ajudar a se reciclar as estruturas velhas ou quebradas da própria célula. Outra carnela muito importante é a mitocôndria. Essa carnela está presente em grande quantidade de células muito ativas, como os músculos e os neurônios. Sua função é produzir energia para a célula, assim participa da respiração celular. Uma característica importante das mitocôndrias é que ela é capaz de autoduplicação. Ela tem o próprio DNA, RNA e ribossomos. Agora chegou a hora de uma organela que é exclusiva dos vegetais, os vacúolos. Eles são como uma região expandida do retículo endoplasmático. Eles possuem a função de preencher e armazenar substâncias, como íons, proteínas e carboidratos. Vamos falar agora de uma organela com um formato cilíndrico, como um macarrão. É o centríolo. Sua estrutura é composta de proteínas. Durante a vida normal da célula, o centríolo é muito importante para organizar parte do citoesqueleto. Durante a divisão celular, ele organiza os movimentos dos cromossomos pela célula. Outra função bem legal é que ajuda a formar os cílios e flagelos, que são estruturas citoplasmáticas que ficam presas nas membranas das células e desempenham função basicamente locomotora. Tchau, 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 tchau.